Capítulo 19 E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, Por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a sua mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, Se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, Quais? Respondeu Jesus, Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, Tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros.